Sai do meu Joga pra cima É swing do PT Vai, vai, vai História o médio, grave tudo É pra tocar o baredão E aqui é o bebê Deixa só o fim Deixa só o fim Deixa só o fim Vai Cobre um baredão E um amarote Soando com a sovinha é sua vida É pra quem pode ir nas vaquejadas Eu sou campeão O boi tá na faixa é mulher no colchão Olha, cheio de dinheiro, cheiroso e solteiro Se tem vaquejada Eu chego primeiro Elas ficam loucas, querem desmater Sobem no cavalo e galopam no vaqueiro Alex Gravações Alex Gravações Alex Gravações Joga no meu sozinho Vai acertando pro vaqueiro Elas gostam mesmo É do fizeram Sentando pra mim Jogando gostosinho Olha, sentando pro vaqueiro Elas gostam mesmo É do fizeram Joga na pegada do menino Compre um paredão e um amarote Só ando com a sovinha é sua vida é pra quem pode ir na saquejada Eu sou campeão O boi tá na faixa é mulher no colchão Cheio de dinheiro, cheiroso e solteiro Se tem vaquejada Eu chego primeiro Elas ficam loucas, querem desmater Sobem no cavalo e galopam no vaqueiro Sentando Sentando pra mim Jogando gostosinho Sentando pro vaqueiro Elas gostam mesmo É do fizeram Sentando pra mim Jogando gostosinho Sentando pro vaqueiro Elas gostam mesmo É do fizeram Sem vão Jogando gostosinho A venda O dia é do seu corpo É do fizeram O que o pedaço Deixa! Pra cima E pula A única aí que faz esse enderemento Deu, du, du, du Vamos curtir, veja na boca Nessa vibe louca, do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lança proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, veja na boca Tô nessa vibe louca, do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lança proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, vai Vai sentar no pai, vai Alex Gravações gravações. Alex gravações. Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca O jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Um lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca O jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Um lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar no pai Vai sentar no pai É pra subir poeira É pra ir no pisadinho, sucesso, sorinão, garotinho Vai tocar no paredão Chama na pressa ou de paredão, vem que vem Lasca o paredão Pedrinho Tu me desafiou, tá não é compreensão Pra quem durava mais hora em cima de um colchão Me chamou pro xizu, vai ter que aguentar A noite todinha não tem hora pra acabar Eu ganhei de você, novinha no xizu E vai ter que pagar, olha, joga nesse bumbum Eu te sabotei, tô meu tadala filho Agora tem que aguentar sentando a noite todinha Tadala, 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 tadala filho Você tadala novinha, você tadala novinha Tadala, 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 tadala filho Você tadala novinha, você tala Tadala, 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 tadala filho Mas você tadala novinha, você tadala novinha Tadala, 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 tadala filho Mas você tá jogando pra cima Lasca o bebê Tá subindo poeira Tu me desafiou pra uma competição Pra quem durava mais hora em cima de um colchão Me chamou pro xizu, vai ter que aguentar A noite todinha não tem hora pra acabar Eu ganhei de você, novinha no xizu E vai ter que pagar, olha, joga nesse bumbum Eu te sabotei, comei um tadala filho Agora tô que aguenta sentando a noite Tadala, 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 tadala filho Mas você tadala novinha, você tadala novinha Tadala, 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 tadala filho Mas você tadala novinha, você tadala novinha Tadala, 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 tadala filho Mas você tadala novinha, você tadala novinha Brasca, bebê É o piseiro mais distante, só que tu imagina Bota, bota o piseiro do bebê aqui, velho Bota, bota o piseiro do bebê Alex Gravações, a qualidade dos paredões Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Pedindo pra sentar e eu votando com gentil Safada, tu vai gamar, vai sentando com carinho Do pé, tu tapa na aba e eu fazendo gostoso Vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Pedindo pra sentar e eu votando com gentil Safada, tu vai gamar, vai sentando com carinho Do pé, tu tapa na aba e eu fazendo gostoso Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Tu pedindo pra sentar e eu votando com gentil Safada, tu vai gamar, vai sentando com carinho Do pé, tu tapa na aba e eu fazendo gostoso Vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Tu pedindo pra sentar e eu votando com gentil Safada, tu vai gamar, vai sentando com carinho Do pé, tu tapa na aba e eu fazendo gostoso Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Se você quiser fazer você chonar, no beco bem escurinho Se você quiser fazer você chonar, no beco bem escurinho Regraça, meu filho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Eu vou fazer você chonar, no beco bem escurinho Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pouquinho pronta pra beijar Hoje eu vou tacar fogo no rolê Foi o que eu disse em horas de você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Sai da boca da minha boca dando dorelhinho Safa, safa, tim, safa, safa, tim Quando eu chego me abraçando daquele jeitinho Sai da boca da minha boca dando dorelhinho Safa, safa, tim, safa, safa Alex, gravações Tira a boca da minha, corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, é se tu me complica Olha lá no reverso, a supressão pra cama é repetida Porra, amor, é se tu me ajuda Tira a boca da minha, sou corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, é se tu me complica Olha lá no reverso, a supressão pra cama é repetida Deja Deja Cumpisse Isso é um romantismo, cumpisse Não é um negócio nem assim, né? Descuda velhão, vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Sai da boca da minha boca dando dorelhinho Safa, safa, tim, safa, safa, tim Tu chega me abraçando daquele jeitinho Sai da boca da minha boca dando dorelhinho Safa, safa, tim, safa, como é? Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha lá na revesta, supera a sombra, que é uma repetida E por favor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Por favor, amor, assim tu me complica Olha lá na aberta, superação pra queimar repetida Presta-me, parelhão E não me diga em Pax, é de terimento Vamos embora pra cima Pax Music Zé Filipe e Lá Sotana Lá Sotana e Zé Filipe, tamo junto Chama na praça de pareda Lá, lá Lá Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Rui, valor, a morena entrou no carro Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Cê, estou com a morena Sabadeu com a lourinha Subi com ela Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Rui, valor, a morena entrou no carro Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Rui, valor, a morena entrou no carro Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Cê, estou com a morena Sabadeu com a lourinha Hoje tem desmatelo Hoje vai ter revoadinha Cê, estou com a morena Sabadeu com a lourinha Pra tocar no paredão Lá, lá Lá Lasca, bebo, ao sereno emparedando Pedro Guzate aí, ó É pra tocar, não para, não Na mão da poeira Voltei a noite na balada, eu não sei o que rolou Tem uma novinha me ligando, me chamando de Hoje já convidei, foi ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Hoje já convidei, foi ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Alex Gravações Ontem a noite na balada, eu não sei o que rolou Tem uma novinha me ligando, me chamando de Hoje já convidei, foi ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Hoje já convidei, foi ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Hoje já convidei, foi ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Carro vai virar motel, quero ver ela, vou ler pra que vai rolar Carro vai virar motel, quero ver ela Joga pra cima, bebê Sai do leitão É a pegada do bebê Chama na brecha Olha o forró de vaquenhar Chama na brecha Escuta aí Da puteira até a faixa, passa o filme na cabeça Morrendo longe do gado, dando volta errado e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer e entender por que que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nós, filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo, dividir o meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nós, filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo, dividir o meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meu desejo Alex Gravações Da puteira até a faixa, passa o filme na cabeça Correndo longe do gado, dando volta errado e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer e entender por que que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nós, filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo, dividir os meus segredos És a princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nós, filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo, dividir os meus segredos És a princesa dos meus sonhos, meu desejo Chama ela, cadra! Oi! 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 O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro infectou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim Nem toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha raqueira é bom demais Amar você é bom Tome forró e desmantelou Alex Gravações Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha raqueira é bom demais Amar você é bom demais O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro infectou esse vaqueiro Eu fiquei na sua mão Eu fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim Nem toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha raqueira é bom demais Amar você Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha raqueira é bom demais Amar você é bom demais Forró de vaquejada Toca no parede Baixão nos corações Repertório novo Feio de um pisadinho Eu não tenho caipaxo sem detenimento Olha essa letra A lua com certeza está de prova A noite sem classe que vive sem você O vento traz seu cheiro toda hora Acho que fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te encontrar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua Oh lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua Olha esse repertório do Pedrinho, velho A lua com certeza está de prova Da noite sem classe que vive sem você O vento traz seu cheiro toda hora Acho que fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua Oh lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Lua, oh lua, oh lua Alar, tu e ela se dig Iê, 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 iê Pressão, vem aqui, vem Vai cheio nos corações Vou ver com o Pedrinho Pesadinha, pesadinha Escuta aí Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus olhos antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era uma ala dos porta-malas Alex Gravações Disparador de ala me abrindo de lata Falia nada Só batou zona na minha boca Mudou esse cara Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de ala me abrindo de lata Falia nada Só batou zona na minha boca Mudou esse cara Comendo um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de ala me abrindo de lata Falia nada Só batou zona na minha boca Mudou esse cara Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de ala me abrindo de lata Falia nada Só batou zona na minha boca Mudou esse cara Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de ala me abrindo de lata Falia nada Sabatozona na minha boca mudou isso Eu era o mala, dos porta-mala O disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sabatozona na minha boca mudou isso E cai por menos um maluco na noite É isso, abaixando os corações Lê, 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 lê É o Pedrinho, pisadinha, vai tocar no coração More, more, mi, safado, pá, pente e cheiroso Ela quer sentar pros morenhos e que faz gostoso More, mi, safado, pá, pente e cheiroso Ela quer sentar pros morenhos e que faz gostoso Lasga! Chama a forró do HF Sucesso, hein? Lasga no Sena! Eu vou tocar no paredão Ela quer sentar pros cria, gostadinho, é sacanagem Sabe que o morenho não conta muita babu Ela quer sentar pros cria, gostadinho, é sacanagem Sabe que o morenho não conta muita babu Ela quer sentar pros bandidos Quer sentar pros bandidos Ela quer sentar pros bandidos Quer sentar pros bambandos Eu vou sentar pros cria, que vamos Flamengo, Flamengo, Flamengo Eu vou tocar no paredão Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo É o Pedrinho, um repertório novo, hein? Respeita o repertório, meu filho Moren, moreninho, safado, paco, quente e cheiroso Ela quer sentar pros moreninho, que é mais gostoso Moreninho, safado, paco, quente e cheiroso Ela quer sentar pros moreninho, que é mais gostoso Ela quer sentar pros cria, gostadinho é sacanagem Sabe que o morenino corta muito a barra Ela quer sentar pros cria Gostadinho é sacanagem Sabe que o morenino corta muito a barra É pra qualquer um, hein? Sabe que o morenino corta muito a barra É que o morenino corta muito a barra Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Why don't you get away tonight? É pra subir poeira É pra tocar no parede Chamei a novinha pra dar um rolê Esse pato aqui sabe como é Quer catucar? Eu posso te dar Novinha safada pra me feitiçar Eu no motel, não vou te negar Se 24 eu vou avançar Tá espelhado e pôr esfumado Na cama em redonda hoje eu vou te usar Chamei a novinha pra dar um rolê Esse pato aqui sabe como é Quer catucar? Eu posso te dar Novinha safada vem me feitiçar Eu no motel, não vou te negar Se 24 eu vou avançar Tá espelhado e pôr esfumado Na cama em redonda Balançar, balançar Empurrar, empurrar, empurrar Olha o swing do pedinho aí Eu novinha 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 safada vem me feitiçar Eu no motel, não vou te negar Suíte 4 eu vou avançar Tá espelhado e pôr esfumado na cama em redonda hoje eu vou te usar Chamei a novinha pra dar um rolê Esse pato aqui sabe como é Quer catucar? Eu posso te dar Novinha safada vem me feitiçar Quer no motel, não vou te negar Suíte 4 eu vou avançar Tá espelhado e pôr esfumado na cama em redonda Sucesso Sucesso Joga o Brasil Pier 2, balla Puxa novinha 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 na cama em redonda Wondering if you're alive, will catch me at the floor If I come crushin' you then go If I come crushin' you then go If I come crushin' you then go Louve da vidya Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti